Fala pessoal, aqui é o professor Fábio Silva e eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo sobre esse concurso público da CEMED Manaus, essa criação de novos 3.500 cargos criados dentro da CEMED, que pelo que tudo indica vai ser um dos maiores concursos públicos da história da educação aqui da nossa cidade, aqui do nosso estado, tá? Já temos aqui a lei, tá? 2.876, que é a lei que já foi aprovada dentro da Câmara Municipal de Manaus. Essa lei aqui, ó, ficam criados 3.500 cargos de professor de nível superior para provimento efetivo por habilitação em concurso público na forma constitucional das especificações digitais de acordo com a lei tal, tal, que é a lei lá do plano de cargos, carreiras e salários da CEMED Manaus. Na realidade, pessoal, foram criados 3.500 novos cargos de professor, tá? Mas dentro da CEMED nós temos uma vacância ainda de cargos também de professor e cargos administrativos, tá? Cargos administrativos, inclusive o cargo de pedagogo. Então, assim, esse concurso da CEMED, ele vai ter várias especialidades de cargos de professor e também de cargos administrativos, tá bom? No total, para vocês terem ideia, agora a CEMED conta, tá? Que para essa parte aqui de pedagogo, ela tem 1.081 cargos ligados a esse cargo de pedagogo e agora para os cargos de professor temos 11.500 cargos. E a ideia da Prefeitura de Manaus é fazer um super concurso e lotar aqui todo mundo, colocar todo mundo aqui ocupando esses 11.500 cargos, tá? Olha só, eu estou buscando junto à CEMED mais informações sobre quais são os cargos, né? De salários, remunerações, a jornada. Então, ó, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho, você vai clicar e vai se cadastrar, tá? Você se cadastrando, você já vai estar dentro da nossa lista e também tem o nosso grupo no WhatsApp para você receber mais e mais informações sobre esse concurso da CEMED Manaus. Vamos juntos, vamos juntos porque vai ser um super concurso e uma grande oportunidade para você aí mudar a sua vida e da sua família trabalhando na CEMED Manaus!